Ah, ah, tropa da Parma, ah, ah, tropa da Parma, ah, ah, vila operada Isso aqui é DJFB, bala 22 pra caralho, ajeita Quer só frente de favela, quer dar pra tropa do homem Gosta de correr perigo, gosta dos que bota e some Noope que que te bota e some, chama o malvadão teu homem Noope que que te bota e some, chama o chitão de teu homem Tênica, ele é teu homem, Tênere, ele é teu homem Noope que que te bota e some, chama o jojo de teu homem Noope que que te bota e some, chama o meta de teu homem Dentro do jeep é neguete, que a novinha faz o macete Dentro do jeep é neguete, que a novinha faz o macete Ela gosta de bebelete, ah, ah, dentro do jeep Ah, ah, dentro do jeep, que a novinha faz o macete Ela gosta de bebelete, ela gosta de bebelete Carro, bicho é o jipe, porra Gostar de jipe, renegue, de rolêzinho de carro, beijo Baqueando na favela, piranha pra nós é lixo Maciçado, bem trajado, quando eu passo elas pedem Pra dar um puxão no lance, senta pro pedido, espera Pra dar um puxão no lance, senta pro pedido, espera Pra dar um puxão no lance, senta pro pedido, espera Pra dar um puxão no lance, senta pro pedido, espera Antropa da Palma, Antropa da Palma, Antropa da Palma Vila Operária, Antropa da Palma, carro, bicho é o jipe, porra Quer só frente de favela, quer dar pra tropa do homem Gosta de correr perigo, gosta dos que bota e some Noope que te bota e some, chama o malvadão teu homem Noope que te bota e some, chama o chitão de teu homem Terica, ele é teu homem, Tenerê, ele é teu homem Noope que te bota e some, chama o Jojo de teu homem Noope que te bota e some, chama o meta de teu homem Dentro do jipe reneguete, que a novinha faz o macete Dentro do jipe reneguete, que a novinha faz o macete Ela gosta de bebelete Ah, ah, dentro do jipe Ah, ah, dentro do jipe Que a novinha faz o macete Ela gosta de bebelete Ela gosta de bebelete Carro, bicho é o jipe, porra Gosta de jipe reneguete, rolêzinho de carro, beijo Baqueando na favela, piranha pra nós é lixo Maciçado, bem trajado, quando eu passo elas pedem Pa dar um puxão no lance e senta por pedidos Pra dar um puxão no lance, senta por pedido Pra dar um puxão no lance, senta por pedido Pra dar um puxão no lance, senta por pedido